e aí é isso aí galera do youtube galera do facebook beleza eu estou de volta então com left 4 de 2 então eu já estou finalizando no pântano então galera no pântano febre no pântano não dá pra se meter nada eu não ia fazer nada aqui só febre no pântano a fase eu estava eu joguei a 1 a 2 então agora vamos para o terceiro então bairro de lápis bairro de lápis ok vamos então normal então e com nick e iniciar vamos lá então também enrolar demais lembrando que eu sempre falo que vem passar vai passar o vídeo que fechado está esperando a gente tem um cachorro hoje não se lembra a noite meia da noite febre do pântano, a única curva é a morte, entende um jogo de campanha febre, tem onde escorrem os pichos, essa é o que, essa palavra que é estranha a morte, vamos então, pegar aqui, olha isso, a sniper, 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 sniper que nem diz o tá, vamos tá, tem até a cama aqui cara, que que deu meu no chão, uba que bagunça em, barro e tem um outro Vamo lá então galera. Não vou sair ainda. Opa, um foi. Deixa eu ver se estão aqui, cara, mas... Aí, tem um. Oi. Redjot. Vamo recarregar de novo. Vamo recarregar de novo. Tá, tamo tudo carregado então. Ele vai construir uma caixa de novo, para viver em tudo. E eu conheço a maioria das pessoas aqui. Eles construam casas e se tornam caixas. Mas o Keith, ele está com a caixa de volta. Ok. Ela vai pegar e matar a Sniper. Eu achei que ela não ia morrer. Reloadando. Ei, cuidado. Pegou dois. Ei, eu estou reloadando. Pegou dois, vamo ver só. Reloadando. Olha ali. Olha ali. Eu estou reloadando. Eu estou reloadando. Estou aqui. Está na frente. Afinal. Seja como o t-oso. Ok. É. Hã? Fica pronta e pôr essa b****! Reloadando! Nossa! O mundo é bom e muito! Olha quem está vendo gritar! Ah ela é minha! Ah ela é muito boa! Um momento! Chainsaw aqui! Verdade! Vamo! 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 Não acredito! Ei, você pode estar bem? Você me diga! Vê? Você está tudo bem? Eu acho que provavelmente não vou gastar isso por ter um pãozinho. Cuidado com o colega, né? Tá. Tá. Beleza, o pessoal tá jogando bem até. Ah, merda, eu achei que eu ia pegar ele. Reload. Aperte. 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 Reload. Aperte. 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 O que estamos esperando? Aperte. Vamos lá! Sim, vamos lá! Charger! 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 O que ele está fazendo aqui? Caralho! Nossa! Caralho! Caralho! Vamos lá! Reload! Um ataque! Reload! Caralho! 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 Ok, lá! Lá! Um ataque! Eu nem sei para que lado tem que ir na realidade galera! Essa parte eu não joguei ainda! Reload! Desenvolvindo! Espeito! Retiro! Reload! Tá, aqui nós já entramos pela gente Nossa, aqui nós Reloadando. Ah, potei nela. Nossa, tem um tanque. É que lá nós temos que ir, nós vamos morrer. Estou reloadando. Eu vou reloadar. Estou perdido. Coloque um molotov. Clique no botão. Eu vou ir pelo outro. Onde é que eu não fui ainda? Eu nem sei qual é o que eu senti na rela. Eu to dando parro na bota essa porra. Ah, ele ta morto a tempo. O que que tem que fazer? Eu to pegando tudo. Pô, tem esses caras, tá. Pô, eu ouvi um jockey. Reloadando! Jockey! Tem que subir nessa escada aqui. É, tem que subir na escada lá. Olha. Olha, eu to perdido. Espera aí. Tá, vamos pegar a volta da novo. O que eu achei por cima aqui, olha. Ninguém cagando aí. É, o único lugar que tem aí é por aqui por cima. Mas daí eu vou pro chão de novo. Ah, tem que ir pra lá. Ah, mesmo que eu to voltando o jogo. Ah, peguei um pelo menos. Reloadando! 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 Awww, backup, one! Eu tenho que subir ali e abaixar a ponte. Estou baixando a ponte. Estou chegando. Estou indo. Estou chegando. Estou chegando. Tudo que vem, vai morrer. Vai Não Eu tenho uma nova coisa que eu hate Eu vou te dar uma coisa que eu amo Eu amo as pessoas Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Vamos lá Eu peguei dois não me encher Reloading 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 here Reloading 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 Vamos lá, ela está muito devagar Vamos porra! Estou perdido Estou em volta! Estou em volta! Todos os atos! Estou em volta! Estou em volta! Estou em volta! Boa shot! Estou em volta! Sim, isso é o que estou falando! Eu entendo um cara de pesca. Jockey! Jockey! Fácil! 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 Deixa eu ir embora! Andermark Não, 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 não Não, 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 não Não, não Olha agora Sai dentro, pessoal Eu vou heal Agora, agora, agora Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vamos lá, eu estava atingindo ele, achei que tinha alguém que matou nele, o B morrou, vamos lá, vamos lá, vamos dar vida para ele, vamos ver, vamos deixar ele bem primeiro, depois, ok, ok, ok. É isso aí galera, ficamos por aí, quem gostou deixa o like, falou, tchau, fui. Vamos ver quantos eu matei, então. Nossa, matei 95, por tanto, só. Pô, o Maidan tanque, nossa, muito pouco, essa vida foi muito mal. Uma hora eu vou jogar, eu vou jogar, fazendo as faces, passando as faces, tudo correndo, vai ver que dá, vai, 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 vai. Puxa, ele, falou, fui, quem gostou deixa o like, foi. Puxa, ele, falou, eu vou jogar, vai, 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 vai